Bom dia povo, tudo bom? Vamos conhecer hoje a igreja de São Benedito que fica aqui no centro da cidade, em Maceió Olha só gente, que igreja mais linda Olha a beleza das peças, barrucas Gente, eu fico encantada Vem comigo povo Vem Gruta de Nossa Senhora de Fátima Olha só gente Vem comigo değişно Vem comigo Vem comigo Olha só, que a gente já vai, olha só a entrada da igreja, como vai entrar. Olha o segundo piso. Olha só, fica aqui no centro de Maceió, gente, a igreja de São Berindito, fica aqui no centro da cidade, olha a espécie, gente. Olha só, que arcanjo lindo. Olha só, gente, o teto da igreja de São Berindito. Olha o detalhe, gente, olha a beleza. Da arte barroca. Tônia, só que ela vai cantar um hino bem bonito, só que ela não quer aparecer. Não, não tem porquê. Olha só, sim. Canta aí, doutor Antônio. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido, porque eu tenho chorado, que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi a presença de Jesus, a presença tão bela, de Jesus sorrindo e dizendo pra mim. Muito lindo, Senhor. Vem, deposita em minhas mãos todos os teus problemas, levanta esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida, quem segue meus passos não sente a ferida, tem a paz que eu dou, é feliz em fim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a teu lado, me deixa tocar, meu teu manto sagrado e a graça que eu peço, terei na sua luz. Jesus, piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza, o poder, ser feliz nesta vida, é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus, salvador, Jesus, salvador, Jesus, salvador, Jesus, salvador, Jesus, salvador. Muito obrigado, adorei, amei a senhora e Deus abençoe a todas. Agora ela quer cantar pra Nossa Senhora, gente, vamos escutar. Um pedacinho da Padroeira. Sim, vamos lá. Padroeira de nossa cidade, Santa Mãe dos Prazeres Maria, Protegei-nos, ó Mãe de bondade, Dá-nos fé, dá-nos paz e alegria, Sem voz nossa luta é reinida, Somos pobres, no mil e no ser, Sustentar-nos, ó Mãe querida, Protegei-nos, ó Mãe dos Prazeres. Amém. Pronto? Deu certo aí, né, agora? Deu certo, saiu lindo, mas vamos ver, muito obrigada, Deus abençoe a senhora e a todos. Beijo, gente, se inscreve no meu canal, toca no sininho, não esqueça de dar um like pra receber todas as notificações. Gente, vocês são abençoadas. De Deus, né? Amém. Beijo. Se inscreve no meu canal, gente. Toca no sininho pra receber todas as notificações. Compartilha, indica com os amigos. Não esqueça de deixar o seu like. Beijo no coração.